O programa de hoje vai dar algumas dicas de como comprar um carro usado. Vamos ouvir um especialista sobre o assunto. Fique de olho! As vendas de veículos usados cresceu quase o dobro que a de carros novos no país. O crescimento de 10,93% entre o mês de junho e o mesmo período do ano anterior corresponde a mais de 4 milhões de veículos vendidos no período. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fena Bravi. Comprar um carro usado sempre envolve vários riscos, mas existem algumas dicas que você pode utilizar na hora que estiver avaliando esse veículo. E é por isso que o Bahia Motor veio conversar com um consultor de mecânica para esclarecer todas as dúvidas. Trata-se de um carro usado, então nós não podemos ter parâmetros com carros novos e aqueles que seriam o nosso sonho de consumo. Mas eu diria para o consumidor leigo, aquele que conhece muito de carro, que em primeiro lugar ele deve escolher o local onde comprar esse carro. Pesquise, investigue, tem um concessionário autorizado, você tem lojas de automóveis que são muito boas e você tem o mercado como um todo. E a partir daí você parte, naturalmente, para comprar o seu carro. E uma das primeiras coisas que nós temos que observar é o seguinte. Manual. O manual de proprietário do carro. Tendo o manual, vai indicar que o consumidor, ou seja, o proprietário anterior, tinha determinados cuidados que a grande maioria, de repente, não tem. Então, o manual vai lhe indicar se foram realizadas as revisões, se o carro apresentou problemas ao longo dos últimos anos, checar os equipamentos obrigatórios. Antes que alguém lhe percunte, vá disfarçadamente até o carro, veja se tem os equipamentos obrigatórios, triângulo, macaco, chave de roda, extintor, quando for possível, é claro. E observe a aparência do carro. Você não precisa chamar um mecânico para isso, basta olhar, dê uma voltinha no carro, vê se as rodas, calotas, estão arranhadas. Eu pergunto, você compraria um carro, você ficaria tranquila para comprar um carro que tem rodas e calotas arranhadas? Claro que não. Porque isso demonstra que o proprietário anterior não tinha muito zelo ao estacionar, porque rodas e calotas fazem parte de um carro e custam dinheiro. Em seguida, dê uma olhadinha nos pneus. Não é preciso ser especialista para observar se o pneu está comido por dentro, comido por fora, se ele tem um desgaste uniforme. Só esses fatores não indicam se um carro é bom ou ruim. Mas abra a porta e veja, por exemplo, o pedal do freio. Se o pedal do freio estiver desgastado, ele indica o que exatamente? Indica que o carro é muito rodado. Por quê? É a lei da natureza, o desgaste é natural. Quanto mais se usa, mais se desgasta, é óbvio. Veja a alavanca do câmbio. A alavanca do câmbio está lá para ser utilizada na passagem das marchas, é óbvio. Mas imagine que essa alavanca de câmbio esteja leve, muito folgada. Indica que há problemas, não no câmbio, que isso não seria possível, mas existem problemas no sistema de buchas, no sistema de passagem das marchas. Isso é uma providência que pode se tomar de uma forma simples, mas no conjunto, veja, no conjunto indica que este carro não foi ou não está sendo bem utilizado. Embreagem. É muito simples, Juliana, para o consumidor leigo observar o sistema de embreagem do carro. É só pisar, pisa na embreagem e veja se ela está dura. Se ela estiver dura, indica a necessidade da troca de disco colar e platô, no mínimo. Isso, isoladamente, não indica maiores problemas, mas no conjunto, vai indicar que o carro não foi bem utilizado. Aí você parte para a parte do motor do carro. Dê uma olhadinha, abre o capu e dê uma olhadinha no filtro de ar. Veja se ele está limpo ou sujo. Se estiver sujo do conjunto, vai demonstrar também que o proprietário anterior não tinha um certo zelo, não cuidava da manutenção do carro. Filtro de ar é uma coisa muito importante e não se suja. Veja, andando na cidade com 10 mil quilômetros, não. Não, não é por aí. Vamos para o cabeçote do carro. Eu sei que para o leigo é até difícil imaginar o que seja um cabeçote. Mas abre o capu e olhe. Veja se tem marcas de óleo, se tem algum tipo de sujeira oleosa. Se, enfim, se há sintomas de vazamento de óleo, isso você não precisa ser especialista. Você pode perceber. Qualquer leigo percebe isso. E veja se a sujeira do motor é oriunda de uma poeira, ou se é barro, ou se é alguma coisa estranha, preta, um pó. Enfim, são sintomas que indicam que o carro é bem utilizado, se tem uma manutenção apropriada ou não. Eu falo do conjunto de situações que devem ser observadas. Nada desses sintomas, nenhum desses sintomas isoladamente quer dizer alguma coisa. Correias. Aí é que vem o grande problema. Nós temos que ver se as correias do carro estão boas ou não. Porque correr é uma coisa muito importante no carro. Imaginemos o seguinte. Olha para as correias. Você vai ter uma impressão se ela está ressecada ou não. Se ela está desgastada ou não. Por quê? Porque a correia ressecada, ela lhe dá sinais. Os fiapos, surgem fiapos, surgem deformidades. Isso é muito importante para um carro. No caso da correia deitada, não, porque ninguém vai perceber, porque na grande maioria ela fica protegida. Aí, infelizmente, só o mecânico, porque o mecânico vai agir, tirar a carcaça, etc., protetor. E aí sim vai lhe dar uma definição exata se está desgastado ou não. Mas correias é muito importante. Além disso, é preciso que o consumidor, em seguida, ligue o carro. Ligue. Ligue simplesmente o carro. E sinta-se algum ruído interno. Se há algum ruído no motor, no funcionamento do motor. Se há algum ruído no sistema de ar-condicionado. São dicas importantes. Mesmo o leigo, ele percebe ruídos. E a partir daí, ele vai tomar a decisão se contrata o mecânico, se ele tem um mecânico especialista para averiguar o carro ou não. Porque nem todo mundo tem esse mecânico à disposição. E a gente tem que ser realista, especialmente nos dias de hoje. E aí a gente parte para ver o sistema de injeção. Se você ligar o carro e esse carro demorar para pegar, no mínimo vai lhe indicar a necessidade da realização de um check-up eletrônico no sistema de injeção. E aí é possível que se troque filtro de combustível, velas, cabos de velas. É possível que nesse momento seja necessário a limpeza dos bicos injetores, enfim. E por fim, realizar um test drive. Você tem que sair com o carro. E ao sair com o carro, você vai sentir se há barulhos estranhos na suspensão. Você vai sentir a alavanca. Você vai sentir, veja, o pedal da embreagem, se ele efetivamente está duro ou não. Você vai sentir se o carro funciona bem. Tudo isso é muito simples. E você vai sentir se há problemas ou não no ar-condicionado, na refrigeração ou até ruído. Mesmo leigo, você tem a capacidade de observação e de questionamento. E isso deve ser usado ao extremo em todos os momentos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto